Sejam bem-vindos, vamos a mais uma costura. Eu estou com esse crepe 1,60, ele vem com essa aurela aqui repuxando, eu vou retirar ela para a gente iniciar o nosso corte. Para fazer esse modelo você pode usar viscolinho, viscose, sarjado, ou um tecido que tenha um caimento parecido com esse que eu vou usar aqui agora. Então você vai dobrar o tecido depois que eu cortei a aurela. Nós vamos fazer o corte frente e costas de uma só vez, então a dobra tem que ser desse jeito. E eu vou retirar 95 centímetros, que é o tamanho que eu quero do meu vestido. Eu vou separar, porque isso aqui é o corpinho do modelo, né? Vou usar a blusa como base e fazer o corte. Decote das costas, eu desco com 3 centímetros e faço um corte com 8 centímetros. Isso vai variar de blusa para blusa, tá? A minha blusa tem esse segmento aí de tamanho. No ombro eu vou descer com 9 centímetros, que é o tamanho do meu ombro, e sigo o desenho da minha blusinha. Vou fazer o risco aqui com o giz, que fica mais fácil. Esse modelo de corte é o corte trapézio, muito usado aqui no canal, porque é uma modelagem que ela dá certo em qualquer tipo de corpo. Então, aí na lateral eu vou retirar 2 centímetros para dar um melhor caimento para o vestido. Vamos fazer mudanças, tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Vou dividir a parte das costas, que vai ter um acabamento no meio, com abertura, para facilitar a entrada na cabeça, né? Porque o decote da frente, ele é mais fechado. Na frente, nós vamos fazer o acabamento que a gente faz sempre aqui nos modelos, que é retirar 2 centímetros no ombro. A gente pega o ombro que a gente cortou, a parte das costas, e confere com a parte da frente. Aí, à medida que estiver na parte da frente, a gente vai dar um pique, do jeito que eu estou dando aí na tela, e a partir desse pique, você vai fazer o seu decote. A princípio, eu coloquei apenas 8 centímetros, do jeito que vocês estão vendo aí na fita. Depois, eu coloquei mais 2 dedinhos. A sugestão é que você desça aí, com a fitinha métrica, mais 3 centímetros do seu decote. Então, quer dizer que não é 8, é 11 centímetros que você vai descer. Aí, você, depois que unir os ombros, você vai experimentar, para ver se vai ficar legal. Agora, aí na cava, a gente vai tirar 1 centímetro, e logo após, a gente vai fazer o corte das mangas. Com o restante do tecido, você vai dobrar, do jeito que eu estou mostrando na tela, para cortarmos as duas mangas de uma só vez. Você vai pegar a blusinha, que usou como base, e colocar a dobra da manguinha, na dobra do tecido, que você vai cortar a manga. Aqui, eu tenho quase 70 centímetros, para fazer o corte dessa manga. Então, quer dizer que vai dar uma manga bem alongada. Se você tiver um braço comprido, vai dar certinho também. Eu vou aumentar 3 dedinhos no topo da manga, porque eu quero fazer um franzidinho nela. E na lateral dessa manga, eu não vou deixar apenas 1 centímetro, eu vou deixar mais 3 dedinhos, ou seja, uns 7 centímetros aí. Porque eu quero fazer um franzidinho no topo dessa manga. Outra coisa, na manga, eu quero fazer um elástico. Então, eu vou deixar com 17 centímetros, que dá o franzidinho certinho no meu punho. E agora, eu vou ligar esse ponto com o finalzinho da minha cava. E vou fazer esse corte. Vou retirar mais um pouco aqui, porque eu acho que fica muito largo para o meu braço. E essa retiradinha que eu vou dar aqui, vai dar um... Vai ficar melhor. Vocês vão ver no final. E agora, eu vou retirar 1 centímetro de um dos lados da manga. Posicionada aberta, desse jeito aí, que aí eu tiro das duas partes da frente. E vou marcar com X. Isso aí vai me direcionar para a frente da manga. Vamos cortar o revel da frente. O revel das costas também é do mesmo jeito, Porém, as costas foram abertas. Depois que eu fiz esse corte aí, eu fiz marcações de 7 centímetros para facilitar o corte aí do revel. E ele saia redondinho, bonitinho. A parte das costas, ela terá uma abertura. Então, para quem usa sem sutiã, pode medir 40 centímetros e fazer uma costura após esses 40 centímetros. Eu vou mostrar para vocês, para quem gosta de usar com sutiã. Então, nós vamos cortar duas tiras para o acabamento das costas. Duas tiras de 7 centímetros por 40. Que a gente vai dobrar, costurar a beiradinha e depois revirar para fazer o acabamento das tirinhas. Vamos iniciar a costura pelo revel da frente, o revel das costas. Costura também na tirinha. E vamos fazer uma costura na abertura das costas também. Então, esse é o primeiro passo. Você vai passar uma costura e fazer essa tirinha aí. Essa costura rente aí na beiradinha. Depois a gente revira essa tirinha com palito, com alfinete, com o que você tiver aí para revirar. Depois você vai passar ferro, tá? Esse tecido precisa ser molhado, para ele ficar sentado e ficar direitinho no lugar. Então, aí, ó. Eu já passei o overlock nas costas, nas duas partes. E agora eu vou posicionar o revel. Você pode estar fazendo a bainha, dobradinha, mas aqui o revel vai ficar mais bonito. Vai dar um caimento melhor para essa peça. Depois a gente vai dobrar assim, ó. E fazer o outro acabamento, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, essa parte do revel aí, ela não vai overlock. Para não ficar grosseiro, né? Depois na costura. Depois que você fizer a dobra, ela vai esconder essa parte que não passou o overlock. Entendeu? Não vai precisar por isso. E aí, sempre iniciando com retrocesso, você vai fazer uma costura na beiradinha aí do revel da frente, do revel das costas. Depois, eu costuro do revel. Você vai fazer pique por volta do revel da frente, por volta do revel das costas. Nós vamos rebater esse revel. Na minha região, fala rebater a costura. Na sua região, pode falar uma outra forma, né? Pés pontar, costura de peso. Isso aí depende muito do lugar onde você mora, o jeito que você pronuncia e as formas da costura. Então, essa costura aí, ela possibilita que o seu revel fique mais assentado quando o tecido é um pouco mais grossinho, igual esse aqui, ó. Observem aí a costura, ó. Quando você rebate o revel, como que ela fica assentada. Tá? Agora é só passar. Deve passar com o ferro a vapor. Se você não tiver o ferro a vapor, você pode borrifar a água. Eu prefiro borrifar a água, porque eu sempre gosto de borrifar com água de cheiro. Aí você vai rebater o revel que foi colocado na parte das costas também. Ele foi dividido, porque as costas foram divididas em duas partes. Olhem aí como fica a costura. Agora a gente vai passar depois fazer o acabamento aí na beiradinha. O dia que eu tô mostrando pra vocês. Olha aqui, essa é a parte que eu já passei, ó, já ficou sentadinho. A parte das costas também ficou sentadinho. Vamos, então, fazer uma costura no centro das costas para unir essa parte. Logo depois a gente vai fazer o acabamento. Você vai medir 30 centímetros aí no centro aí das suas costas e vai fazer uma costura dos 30 centímetros para baixo. Aí, no caso, eu já fiz, ó, e abri ela com o ferro. Logo após, a gente vai estar unindo os ombros. Dessa forma que eu estou mostrando pra vocês aí na tela. Depois de unidas essas partes, a gente vai passar uma costura, ó. A princípio, eu indico que você não dê retrocesso nessa costura aí. Porque se tiver dado errado, fica mais fácil pra você desmanchar. Aqui eu conferi, deu tudo certo. Então, eu vou prosseguir com a minha costura. Eu fiz uma costura de overlock também dando acabamento. E agora eu vou cortar a beiradinha dele que faz a vira pra não ficar grosseira. Eu estou mostrando os mínimos detalhes pra vocês. Porque tem coisas que nem todo mundo fala. Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença na costura, tá? Essa parte aí eu estou retirando, ó. Porque eu vou estar colocando as mangas aqui agora. Então, isso aqui precisa ficar certinho. São essas coisinhas bobas que às vezes parecem assim, nossa, tirar esse pedacinho, tirar esse negócio aqui. É isso aí que vai fazer a diferença na sua costura. Entendeu? Agora, a gente vai medir aqui 11 centímetros na lateral da cava e vai marcar com giz. Mesmo jeito, ele vai marcar também na manga. O topo da manga ficou maior do que o topo da cava. Então, nós vamos reduzir o topo da manga pra ficar do mesmo tamanho da cava. Assim, vai dar um encaixe perfeito e um franzido do jeito que eu vou mostrar pra vocês na tela. Eu vou fazer o franzido à máquina. Eu vou colocar no ponto de franzir e franzir esse topo aí, ó. Desse jeito aí. Se você quiser fazer preguinhas, pode fazer também. E agora, eu vou alfinetar na minha cava distribuindo o franzido pra ele ficar uniforme e vou passar a costura. Vou deixar um link abaixo aí na descrição de como eu faço o franzido na máquina. Pra quem tá chegando agora e não sabe como franzir. Na costura da manga, a parte de baixo da cava com a manga não tem frufru, não tem o franzido. E a parte do topo já vem com o franzidinho. A outra parte final também não tem o franzido, então você seca a costura e finaliza aí com o retrocesso. Costurada as duas partes da manga, a gente já vai fechar as laterais desse vestido. Então, você vai passar um overlock também na barra da manga e na barra do vestido. Agora a gente vai colocar um elástico na barra dessa manga aí, ó. O elástico tem que ser frouxinho do jeito que eu tô mostrando pra vocês, ó. E você vai separar duas partes desse elástico, uma pra cada manga. Aí como você vai fazer? Você vai alfinetar a dobra da barra da sua manga da mesma largura do elástico. A barra aí também você vai alfinetar, ó. Ela é mais larguinha. Eu alfinetei ela com dois centímetros. E o acabamento das costas do mesmo jeitinho. Você vai fazer a dobrinha fininha, você vai alfinetar tudo pra ficar mais fácil pra você ficar alinhado. Se você quiser passar, também pode passar. Fazer o que for mais fácil pra você. Ó, aí é o acabamento das costas. Aí finaliza com retrocesso e pula pra outra parte. O acabamento das costas é isso aí, ó. Você vai somente dobrar e fazer essa costura aí. Finalizando a peça. A tirinha você vai posicionar e colocar ela rente aí a essa dobrinha. Olha aí como eu coloquei, tá vendo? Só encaixei ela aqui e depois na hora que você for dar acabamento você só vai virar com ela e passar um retrocesso nela pra ela ficar firminha aí no lugar. é só isso. Não tem segredo nenhum. Aí agora só vou virar ela assim e passar a costura fazendo retrocesso na beiradinha aí pra manter ela nessa posição. vou fazer na outra parte também e aí, ó dei o laço já que é a barra o acabamento como ficou a barra do vestido a barra da manga vocês lembram que eu falei com vocês que eu ia alfinetar a mesma largura do elástico vocês façam aí do jeito que eu mostrei do jeito que eu tô falando agora você inicia a costura aí deixando uma aberturinha pra você passar com o elástico então esse passo a passo tá muito detalhado se você seguir esse passo a passo você vai fazer essa peça essa peça na minha região que foi 189 que eu vi e esse crepe eu já tinha ele aqui em casa comprei ele há muito tempo ponto de estoque acho que eu não paguei nem 20 reais nesse pedaço de tecido e agora nesse punho aqui vou mostrar pra vocês uma coisa vou enfiar meu braço nele aqui aí ficou larguinho tá vendo? não gostei não vou apertar um pouquinho mais então eu puxo aqui e vou apertar um centímetro e meio vem aqui na máquina dou uma costurinha com retrocesso vou enfiar meu braço de novo fica legal eu corto essa parte aí e finalizo ficou legal então agora vou finalizar vou cortar essa a para aqui finalizo aí dando uma costura nessa parte aberta que ficou e tá pronto o meu modelo eu só vou passar agora e vim trazer pra vocês verem como ele ficou no corpo e vamos ao resultado então é sabe aquela frase que fala assim menos é mais é esse vestido olha pra você ver sem estampa liso básico apenas a manga e olha pra você ver que charme você coloca um colar né se você não gosta você coloca um cintinho e eu vou usar desse jeito assim que eu acho lindo maravilhoso e o detalhe das costas ó possibilita que ele passe na sua cabeça com precisão e ele desenha silhueta né faz o desenho então não precisa ser muito acinturadinho e por ele ser trapézio ele dá certo qualquer corpo então se você gostou curta compartilhe se inscreva ative o sininho grande abraço e até o próximo e até o próximo e até o próximo